Luciana Abreu revela que filha com saltos de 13 centímetros. Ponto e vírgula Luciana Abreu revelou nas redes sociais um momento pelo qual se sente orgulhosa ao publicar um vídeo de Leôncio a desfilar. Ponto e vírgula A filha mais velha da cantora está a tirar uma formação em publicidade, representação e moda e foi nesse sentido que a atriz partilhou um vídeo da jovem a desfilar com saltos altos de 13 centímetros. Ponto e vírgula Aqui está um bom workshop para todos os pais que me perguntam onde é que podem inscrever os seus filhos. A minha Leôncio está a adorar. Até já desfila com os meus saltos de 13 centímetros. A vida é incrível, escreveu na legenda da sua publicação no Instagram. Ponto e vírgula Para além de Leôncio, Luciana Abreu tem uma outra filha, Liane, fruto da sua relação já terminada com Yannick do Jalô. E também as gêmeas Amour e Valentine, resultantes da união também já finalizada com Daniel Sousa.